Rápido aqui da minha bagunça aqui No momento estudando um pouco de inglês Aqui tava sempre do lado Curtindo um pouco Do rock Construindo um aviãozinho aqui Pra passar o tempo E esse aqui Meu quarto da bagunça Onde tem meus aviões Esse aqui Aquele outro lá no fundo Lixo, lixo, lixo Isopor Um cubo abandonado Há uns sete anos Caixa de gelar cerveja Ferramentas Um helicóptero desmontado Adesivo pra entelar os aviões E é isso aí Aqui tem Um carregador de bateria Cadeiras sendo ocupadas Pra segurar esse avião E essa é minha vida Bagunça Tchau Tchau Obrigado.